E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo falando sobre o novo Forza Horizon 5 que vai chegar dia 9 de novembro aí pra gente. Hoje eu vou trazer pra você algumas corridas online que eu faço durante as nossas lives aí da Twitch. Se você não participa das nossas lives, é só clicar no link que tá na descrição aí. Você vai ser redirecionado para todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch, beleza? Lá você pode correr comigo, não tem frescura dependendo do seu nível de jogador. Eu sei que muita gente tem receio de correr com a gente por causa do nível de jogador. Eu recomendo porque assim você vai jogar com a galera que tem mais experiência e você vai poder extrair mais experiência pra você aproveitar aí no jogo, tá? Então, o link tá aí na descrição, é só você me seguir. Antes de trazer algumas informações aqui, né? Porque eu sei que muita gente sabe, principalmente a galera que participa das nossas lives, né? É por isso que eu trago essas informações aqui no YouTube também pra ajudar a galera que não acompanha as nossas lives aí, beleza? Olha só, antes de trazer as informações, eu quero tirar uma dúvida que eu vejo que o pessoal sempre deixa nos comentários dos vídeos que é a respeito de configuração de tonagem no novo Forza, né? Porque a galera tá pensando assim, nossa, eu vou pegar as minhas tonagens aqui do Forza Horizon 4 e vou pegar todas elas lá no Forza Horizon 5. Tem como, né? Tem como a gente pegar até designers do Forza Motorsport e tirar de lá e trazer aqui pro Forza Horizon 4 e a galera quer fazer isso com tonagem do Forza Horizon 4 e mandar pro Forza Horizon 5 eu não recomendo. Eu já tentei fazer isso porque sempre o jogo muda os parâmetros de configuração, principalmente na questão de aderência, aceleração, manobra. Essas coisas sempre mudam, tá? É só você dar uma olhadinha lá no Forza Horizon 3 e fazer uma comparação no modo rivais, por exemplo, né? Sem contar que a gente tem carros novos aqui no jogo, que a gente vai ter carros novos também no Forza Horizon 5 que a gente não vai ter aqui no 4. Mas mesmo assim, cara, não importa. Por exemplo, se tiver um Ford GT 2005 aqui no Forza Horizon 4 e você for levar a tonagem dele pro Forza Horizon 5 pra você compartilhar novamente e tal, pode ser não. Eu tenho certeza que os parâmetros vão ser diferentes, tá? Às vezes você vai ter manobra demais ou você vai ter muita aceleração ou vai estar com a classe quebrada que nem vamos imaginar aqui o carro classe S900. Aí lá vai chegar a classe S850, entendeu? Pode ser que aconteça essas diferenças ou pode ser que não tenha tal motor. Pode ser que eles mudaram o motor. Às vezes você tá usando um V10 aqui, 5.0. Às vezes o V10 lá é diferente. Então, não compensa. Você vai ter que fazer todas as configurações de tonagens. O que eu recomendo de início pra jogador que tá chegando no Forza Horizon 5 e já quer chegar e já ganhar uma grana boa, a galera aqui do canal tá ligada. Quem segue é a gente ganha dinheiro rápido no Forza Horizon. Ganha, gasta dinheiro, ganha de novo. É você chegar lá e já ir no modo rivais e ver os top carros lá. Qual que é os top carros? Você já vai fazendo a turnagem, copia aí no canal. Eu ensinei como que você faz pra copiar as peças. Você vai fazer a mesma coisa no Forza Horizon 5. Vai copiar as peças, os pro players. Vai treinar, vai desenvolvendo aí, vendo qual que é os parâmetros, vai fazendo as comparações. Isso tudo eu vou trazer pra galera aí que já tá acostumado aqui no canal. E se você é novo, já se inscreva aí pra você não perder essas novidades aí pra você ganhar dinheiro e aproveitar o melhor o seu Forza Horizon 5. Vamos para mais uma corrida online aqui no Forza Horizon 4 falando sobre o nosso querido Forza Horizon 5 que eu tô contando os dias, né? Eu falo que tá chegando dia 9 de novembro como se dia 9 de novembro fosse mês que vem, né? Dependendo pra quem tá assistindo o vídeo, né? Dependendo da data de quem tá assistindo aí. Mas eu tô muito ansioso. Eu esperava que ia sair o Forza Motorsport. Todo mundo ficou me zoando na Twitch. Lá falando, Ah, você disse que ia sair o Forza Motorsport. Cara, é a primeira vez. Muita gente ficou surpreso porque é a primeira vez que sai um Forza Horizon na frente do Forza Motorsport. Por isso que a gente que já é de... Eu jogo desde o Forza Motorsport 3. Peguei o Forza Horizon 1 até o Forza Horizon, o atual Forza Horizon 4, né? Deixa aí nos comentários aí você começou a jogar em qual Forza e quando foi que você começou a desligar a assistência, tá? Eu tô vendo que a galera desliga todas as assistências de uma vez. Mano, não faça isso. Vai desligando uma por uma entendendo como que cada um funciona, tá? Não seja apressado porque isso só vai te atrapalhar, tá? Fique esperto nesse meu Forza Horizon 5. Vamos começar com o pé direito principalmente quem já é do canal há muito tempo e já sabe como é que tá funcionando as coisas. Olha só, vamos lá. Saiu uma informação aí que eu tava duvidando nos comentários aí. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo o vídeo aí. Tava duvidando também das especificações que a Steam tava mostrando para rodar o novo Forza Horizon 5, tá? Olha só, já tá lá na página oficial da Microsoft Store. Inclusive, o pessoal falou pra mim ontem nos comentários e na Twitch cara, vai rodar com um i3 de quarta geração ou um i5 de sétima geração uma AMD FX 6300 cara, processador assim de entrada, velho. 8GB de memória e uma placa de vídeo GTX 760. A galera falou que esse é o nível de placa de um Xbox One. Ou seja, a gente vai poder jogar aí quem tem um Xbox One ou quem tem um PC fraquinho aí vai poder jogar de boa, mano. Uma GTX 760 ninguém tava acreditando quanto a... Mano, 2GB de memória de vídeo, cara. 2GB de memória de vídeo. Ninguém tava acreditando e tá lá na página oficial da Microsoft. Agora, como a gente vai saber o gráfico é só nos próximos episódios mas com certeza vai estar no nível de Forza Horizon 4 aí a 30 frames. Vamos para mais uma corrida online aqui no Forza Horizon e agora a gente vai de Porsche Cayman 2015 um top carro aí pra você correr no inverno lembrando aí a galera nova esse carro aqui você só encontra no leilão o modelo desse carro é o GTS 2015, tá? Tonagem FRF Mucca é um carro excelente pra você que quer um carro que tem aderência aí no inverno lembrando que aí no canal tem lista de top carros pra você correr no inverno, tá? inclusive eu fiz a McLaren F1 GT pra galera fazer a área de velocidade do evento sazonal que o pessoal tá com bastante dificuldade eu vi nos comentários ontem a gente fez a configuração desse carro e eu consegui fazer a área de velocidade com esse carro tranquilo, tá? Talvez eu possa fazer também o Lotus GT1 acredito que deve ser um excelente carro com pneu de inverno na classe C2 pra fazer esses eventos aí deixa aí nos comentários também sugestão de carro pra você fazer essa área de velocidade no inverno que a galera ficou com bastante dificuldade olha só na conferência da E3 2021 o Forza Horizon 5 me surpreendeu eu nunca vi isso em nenhum outro jogo de corrida ele foi eleito, o Forza Horizon 5 o jogo mais esperado da E3, cara foi eleito o jogo mais esperado da E3 eu nunca imaginava que um jogo de corrida ia ter uma proporção tão grande assim até vejo canais que é do Playstation, né? que elogiam o Forza Horizon só enche o saco mesmo do console mas o Forza Horizon é um jogo que não tem como falar mal, tá? eu vejo que a galera fala assim ah, é mais do mesmo geralmente quem fala assim ah, é mais do mesmo é a galera que nem joga o jogo, né? pra quem joga mesmo o Forza Horizon sabe que ele sempre muda sempre tem coisas novas os carros sempre mudam os parâmetros então, sem dúvida é um jogo excelente tomara eu torço para que o novo o test drive que tá chegando e não sei quando, né? tomara que seja um excelente jogo tomara que o The Crew seja um excelente jogo também Need for Speed pra gente ter mais opções de jogos, né? porque eu vejo sempre nos comentários a galera fala que ah, comprei o Need for Speed só quero fazer tonagem nos carros só quero fazer aprimoramentos a física do jogo não pressa depois eu quero falar sobre o test drive eu vi que tem a parte técnica do test drive a galera deixou meio que de lado então eu quero trazer um vídeo, né? vou ver primeiro se a galera se interessa em que eu faça esse tipo de vídeo e a gente traz um pouco dessa parte técnica do novo test drive, beleza? vamos para mais uma corrida aqui agora a gente vai de Lamborghini Huracan com o kit da Liberty a Liberty que faz parte do Forza Horizon desde o Forza Horizon 3 bacana demais no Forza Horizon 5 a gente vai ter mais opções de body kit e mais opções de modificação nos carros a gente viu lá no clipe do Forza Horizon 5 que a gente vai ter o Lancer que é modificado pela Street Fighters LA vai ser muito, muito top essa Street Fighter LA ela tem outras opções de carros que eu vou ver se eu encontro e mostro para você tem BMW, tem Camaro e o Lancer também outra coisa interessante também que a gente estava comentando e eu acho importante trazer porque eu sei que muita gente ainda não sabe é que tem um representante da Street Hunter eu acho que ele é o dono ele estava fazendo um react ao clipe do Forza Horizon 5 e ele viu o Corvette dele lá o novo Corvette com o body kit lá no clipe do Forza Horizon 5 ele ficou maluco eu vou ver se eu deixo a reação dele no final do vídeo para você ter uma ideia ele ficou muito empolgado e nesse vídeo dele de react ele soltou uma notícia muito top que muita gente já sabe eu estou trazendo mais para quem não está sabendo ele falou que o pessoal da Playground Games já tinha ele já tinha entrado em contato a galera meio que não deu muita moral eu acho que o Forza Horizon os desenvolvedores viram o tanto que é importante essa questão de customização de carro é por isso que a gente vai ter mais 100 novos modelos de rodas e mais opções de modificações visuais além dos body kits então esse representante da Street Hunter ele disse que o desenvolvedor do Forza Horizon 4 pediu para ele escanear o body kit do novo Supra a gente vai ter o novo Supra no Forza Horizon 5 porque eles não vão pedir e ele soltou essa no vídeo de react dele de bobeira assim inocente e a galera pegou não é uma notícia assim que está explodindo ainda na internet porque foi uma coisa assim de bobeira que a galera viu no vídeo dele ele falando e essa notícia está circulando não vi nenhum site BR falando mas sim o cara que é representante da Street Runner ele falou no vídeo dele vou ver se eu deixo na descrição aí para você dar uma olhada depois ele falando que os desenvolvedores pediram para escanear o novo Supra com o body kit top demais show de bola vamos sinalizar com a Mercedes AMG GT RPO será que a gente vai ter carro PO no Forza Horizon 5 é por isso que é bom ficar ligado você que perdeu os carros PO fica ligado quando sair o Forza Horizon 5 não vai vender seus carros sem querer e acabar vendendo um carro PO igual eu fiz com meus carros não recomendo então cara é isso mesmo que você ouviu o TJ Hunt ele é o representante e tem um vídeo dele eu vou ver se eu coloco na descrição para você ver aí eu vou deixar o react dele no finalzinho do vídeo para você ver a reação dele quando ele viu o Corvette lá no Forza e ele falando que o pessoal pediu para escanear alguns carros e falou do Supra o nosso novo Supra que a galera tanto quer vai ser top demais com o body kit a gente vai poder colocar o design do Brian vai ficar muito muito top agora a galera vai ficar maluca para pegar logo esse Forza Horizon 5 não é à toa que é o jogo mais esperado foi eleito o mais esperado da E3 olha só eu vi o pessoal comentando também a galera que não tem tanta experiência assim com o Forza ou talvez até com os carros tá a galera disse que o Corvette que apareceu no clipe estava sem o body kit cara ele estava com o body kit mano eu não entendi como que os caras não conseguem perceber a diferença o pessoal até mostrou como que é a modificação que o TJ Hunt fez no Corvette só que ele fez uma atualização no Corvette dele o pessoal estava vendo imagens antigas vou tentar deixar as imagens na tela para você tá eu não deixo na descrição links para sair fora da plataforma só para ficar dentro mesmo você conferir o vídeo dele depois para eu não perder o meu engajamento com o YouTube tá então ele fez essas atualizações no Corvette o Corvette novo ele tá com body kit também dá pra ver no vídeo gente pelo amor eu não tô falando da galera aqui do canal eu sei que a galera aqui do canal sabe a diferença de um Corvette o C8 normal para um modelo com body kit né dá pra ver no clipe lá se você pausar que o carro tá com alargador de pista o alargador de pista é é o item que tem aqui no Forza né que ele deixa a roda um pouco mais afastada tá do centro do carro isso deixa dar um pouco mais de aderência é por isso que eu tenho esperança que esse novo Supra o novo Supra não o novo Lancer que vai vir pra gente com esse body kit da outra preparadora né vai ser um carro que vai ter muito mais aderência tá então eu queria trazer essa informação que eu vi que a galera tava falando que o Corvette tava sem um body kit mas mano não tem como velho pra quem joga o Forza Horizon sabe muito bem a diferença do Corvette com body kit e sem body kit beleza eu vou continuar pesquisando mais informações pra você espero que tenha gostado tá deixa o like manda um salve nos comentários desculpa aí pra quem já sabe dessas informações eu preciso trazer aqui pra galera que não está lá na Twitch com a gente tá até o próximo vídeo e ele foi tipo no super interesse there's a lot of people that have looked for it in Horizon 4 for the Street Hunter Super and all this stuff so we asked for the scans and our models of the Supra scans and our models of the Supra which we were okay with but the time we were developing the wide body kit for the C8 which is going to come out in the next no 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 Tchau, tchau.